Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Fran, rapaziada. É o seguinte, estamos de volta com mais vídeo pra vocês aí de ENSBJVTEST. E é o seguinte, estamos aqui com a atualização então do dia 23 de 4 de 2024, que trouxe o banner da Custina com seu rekit 8 estrelas, rekit novo pra ela, e também a Ultimixo. Então bora conferir com vocês aqui o que chegou nessa última atualização, beleza? Sem muita delano, rapaziada. Eu tô aqui nas novidades já então, então bora lá. Ó, já começando, mandando um adendo pra vocês aqui, uma coisa que querendo ou não, que faz falta, é justamente o Outmission banner. No caso, é o Outmission, porém o banner que vem junto, tá ligado? Que vinha junto com o evento, cara. Por mais que eles estão trazendo 3 rekit por mês, um no Adobe Mission, um no Village Leader e um no Outmission, o interessante seria eles mantiverem, no caso manter, os banners que a gente tinha de Outmission. Que querendo ou não, vinha o personagem que a galera tinha vontade de ter, e lá você conseguir, querendo ou não, garantir o personagem se você gastasse tal quantidade. Então, querendo ou não, até agora não chegou o banner também do Naruto, Sasuke, DLST, Naruto Lite, Sasuke Shadow, que eu tô achando bem esquisito. Já era pra ter chegado, porque a gente tá muito perto do aniversário, beleza? Então, cara, vamos ver, mano. É tipo assim, quando eles mexem numa coisa, geralmente eles começam a mexer em outras coisas que já é da hora dentro do game. Eu não sei porque que eles fazem isso, né? Infelizmente. Mas basicamente é só um adendo pra vocês irem, beleza? Então, como é que tá funcionando aqui? A gente teve, deixa eu ver se tem uma corretora da ação aqui. Basicamente é a Outmiss aqui já, beleza. Então, a Outmiss no 35 chegou na data de hoje, dia 23 do 4, e vai até dia 1 do 5, beleza? Teremos também um período de resultados, e aqui eles estão mostrando basicamente como é que funciona o evento aí, o negócio vem de boa. E dessa vez a gente tem os estágios 1 e 3 focados no tipo azul, né? Tipo skill aqui. E o estágio 2 e 4, tipo, na verdade é 1 e 3, tipo defesa, e 2 e 4, tipo, no caso azul, né? Tipo skill. Então, todo personagem que tiver amarelo vai servir no estágio 1 e 3, e todo personagem azul vai servir no estágio 2 e 4. Vai ganhar um bônus, na verdade, beleza? E aqui tá mostrando como jogar o evento. Eles trouxeram essa carta aqui, né? Depois eu vou dar uma conferida pra vocês se ela evoluir pra 8 estrelas mesmo, mas simpou vai ser bem interessante. Essa é a primeira carta que eles trazem pra gente grátis, de status, que vai ser 8 estrelas. Porque no vazamento que eu tinha mostrado pra vocês no vídeo de onde estava 8 estrelas. E no caso é remetendo a luta aqui do Raikage contra o Sasuke lá na cúpula dos Kage, se eu não me engano, né? Então essa parte que foi da hora pra caramba também no anime, né, rapaziada? Que é o Relâmpago vs Relâmpago. Da hora, né? Da hora demais. Aqui, basicamente, é uma coisa de sempre, né? No caso, é as recompensas do próprio evento. Aí tem cristal de upar a carta pra 8 estrelas. Tem também os títulos, né? Depende de qual título você vai conseguir pegar, qual rank você vai conseguir pegar até o final do evento. Medalhas de Ninja Way. E também esses plus of fate aqui, que serve pra se upar a quarta parte do Nicky Burge do personagem, beleza? O que mais temos pra baixo aqui? Beleza, tá mostrando o novo Sonic que a gente tem. E eles trouxeram o Rival Kronaika of Sam? Beleza. É, depois vou dar uma agência certinha, cara, mas isso daqui é relacionado ao banner da Kushina, né? Ah, não, o Rival Kronaika é dela mesmo, tá ligado? Esse concurso de Kronaika of Sam, se eu não me engano, é do Naruto Kurama e também do Gengitsu, né? Então eu tava até, tipo, nossa, rival, mano. Será que veio o seu Sasuke, o Naruto, alguma coisa? Não veio nada, cara. Esse daqui é só o nome do Samu da Kushina, cara. É foda, velho, é pra você ver. Vou nem falar nada, aqui, ó. No caso do Kronaika of Samu, que conquista do Naruto Kurama. Justamente pra simbolizar que eles servem pra usar na Ultimition. Trouxeram também a 2-7-3 da Kushina aí, pra vocês terem conseguindo pegar. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Mas aqui é por pack, na verdade, né? Beleza. Mas tem um lugarzinho que consegue pegar, se eu não me engano. Então o bônus do alguém também do Ultimition, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Então, trouxeram também essa... Acho que o controle tá bugando aqui, cara. Trouxeram também essa... Essa carta comprada. Você tem que gastar dinheiro de verdade pra conseguir. É uma carta muito bonita, né, rapaziada? Essa parte aqui da Kushina enfrentando. Enfrentando. Essa parte da Kushina que encontrou o Naruto lá é mó da hora, cara. Nossa. Seria demais no anime. Foi quando o Naruto tentou tomar o Shaka da Kyube lá, né? Aí aparece ela pra dar uma moral pra ele. Pra ajudar ele nessas horas aí. Da hora, é da hora. E o Salmo da Kushina, então. Beleza? Que chegou pra gente ir com o Surrey Kit 8 estrelas. E ontem eu já vi, no caso das cartas dela, é mais focado pra assistência. Mas mesmo assim, a gente dá mais uma lida por cima. Ver essa resistência que ela tira, no caso do seu lamento, a quantidade. Coisa que a gente não conseguiu ver pelos vazamentos. Então, é assim que funciona. Não teve nada de muita novidade, cara. O Ultimition, quando ele chega, ele tá chegando bem mortão, rapaziada. É mais o evento mesmo, o personagem. E já era. E o Bonge Login. Não tem muito o que falar, não. Cara, 15... Ó, isso aqui é muito sacanagem, mano. 15 Snobits de bônus login do Ultimition tá muito magro, velho. Cara, tá muito magro, porque esse trazia 50. Não sei se vocês lembram, rapaziada, mas o Ultimition sempre trazia 50 Snobits pra gente, cara. 15 Snobits, mano. Como é que faz? Como é que faz? Você me arrebenta pra dentro. Mas foi lá no evento que eu consigo mais Snobits agora. Deixa eu entrar aqui pra mim ver então. Eu não lembro. Deixa eu ver. Deixa eu ver. E tem aqui que realmente fizeram o mesmo vacilo também do mês passado, cara. Eles implementaram um novo ranking, né? Pra você conseguir, de acordo com a tua pontuação no evento. Cara, ranking US. É um ranking a mais do que o SSS. Os caras te lascam só o título diferente. E as mesmas 200 Snobits, em vez de aumentar, os caras são uns gênios, né, velho? Não sei nem o que que eu falo, rapaziada. Na moral, pelo amor de Deus, velho. Os caras são vacilão demais, velho. Os caras trazem um ranking a mais aqui. Ah, mas o resto aumenta tudo. Por que que a Snobits não aumenta? Eu não entendo, cara. Eu não entendo. Os caras seguram a mão demais, velho. Os caras seguram a mão demais. Em vez de, sei lá, dropam umas 50 a mais aí, que seja, velho. Só pra gente falar bem o negócio. Mas nem isso os caras ajudam. Pelo amor de Deus. Mas deixa eu ver os personagens aqui rapidão. Beleza, ó. Cara, na parte do Crimson, né, no caso o efeito Crimson, que é justamente o Endurance Vermelho, eu tenho o Naruto Barion, tenho o Gengetsu e o outro que eu tenho, que eu tinha visto, né. Quem que é mesmo, velho? Tinha um outro personagem. Ah, é o Hashirama. Verdade, tem a Ultimate Nova do Hashirama. Então esses três aqui, basicamente, eu vou ter que usar na Fortaleza, né. Na Fortaleza dos Estágio aí. Aí eu tenho o Sasuke Vestigen, não tão upado, mas eu tenho. Tenho o Minatão que tá mais upadinho. Quem mais que o Naruto Kurama também acha legal. Dá pra até deixar o Ultimate Terima upada. É, cara, eu creio que vai ser foda, mano. Vai ser foda se eu passar esse aqui, pra verdade, pra vocês, rapaziada. Porque dessa vez eu não tenho muito a Ultimate upada dessa galera aqui, não. Será mesmo. Eu acho que a última que eu tenho mais upada é a do Minato, velho. A do Minato não é do Kurama, mas dá pra fazer a boa. Dá pra fazer a boa, creio. Né, no caso no boss, eu tô preocupado com o boss, né. Porque a Fortaleza eu tenho quem usar, né. Ainda mais o Barião que passa o carro, tá ligado? Então, Genguete também, forte pra caramba. Então dá pra fazer a boa. E vamos agora pro Tananandam, pro Bane, né. Pra gente ver como é que tá funcionando aqui. É o mesmo preço, né. Mesma coisinha. Você tem a chance de pegar as cartas dela aqui, então, no Ticket. Então não deixem de fazer antes de sumonar, né. Vai que vocês pegam os quatro Tickets aí e já conseguem pegar ela completa. Não precisa nem vir aqui gastar. E ela é uma personagem que é bem interessante pra suporte, rapaziada. Mesmo assim, vamos ler de novo, né. Tentar dar uma resumida, tentar ler um pouquinho mais rápido. Beleza? Então essa aqui é a quarta trilha dela e vamos lá de novo, né, cara. Bom que fica mais fixado, né, velho. Querendo ou não. Mas ela é bem focada pro suporte, né. A sensibilidade pro time inteiro. Que é a ultimate também que dá a revive pro time inteiro. Então ela tem uns efeitos legais, sim. Beleza? Cara, e essa aqui basicamente ela rouba a chacra na defesa, né. Influi o selamento e ir dando continha. Lembrando que a limit break dela já tira resistência, né. A selamento. Vai também tirar a recuperação de HP contínua do inimigo, isso que é bem legal, né. A baixa resistência, a lã de indignação, release, manipulate e impacto do inimigo também pra causar mais dano, nessa natureza depois. Tira o tempo de sensibilidade 4 segundos, 10 de imunidade e 5 de redução de dano, né. E também nega efeito de status aumentado do inimigo. Dá os ataques dos aliados, né, no mesmo andar, o efeito adicional aqui. De reduzir o critical rate do inimigo, beleza? Aumenta a defesa dos aliados no mesmo andar. Coisa que ela faz bem, tipo assim, nesse kit também. É aumentar a defesa dos aliados, beleza? Então, a galera fica mais tanque, né, com ela no teu time. Faz a galera invencível também, recupera HP. Fica invencível aqui, no caso só o personagem, né, só o usuário. Detecta a armadilha. Vou aumentar o dano de acordo com o número de invencibilidade e também boost de defesa, né. Então, isso que é bem legal porque praticamente toda a carta dela dá invencibilidade. E também, no caso defesa, então, querendo ou não, ela vai aumentar o dano dela, de acordo com esses efeitos, né. Beleza, vou aumentar o dano causado também com o inimigo que estiver com confusão, selamento ou lentidão. No level 8 aqui, os efeitos vão aumentar e basicamente se funciona. O único efeito que é adicionado aqui no level 8 é a velocidade de movimento com os aliados, né, no mesmo andar. Beleza, vamos testar lá na prática aqui então, rapaziada. Lembrando que assim detecta armadilha, beleza? É uma carta que eu creio que vai ser hitkill, cara, porque ela lança bastante projétil. E se você colar no inimigo, provavelmente vai causar bastante dano, entendeu? Legal, ó. Não deu velocidade porque não tá level 8, rapaziada, tá? Mas olha o dano, ó. Geralmente essas próprias madeirinhas que eles deixam aqui, elas são bem resistentes, entendeu? Mas, cara, se fosse, é lógico, Naruto Kurama com a coxina no mesmo mês ali, até que é um negócio da hora de se ver, né, cara? Querendo ou não, né? Mas, ó, vou mostrar pra vocês o dano de pertinho aqui, ó, querendo? Encaixa, vem. Beleza. Vamos ver se consigo mostrar, só pra vocês verem como é que funciona, ó. Ó, tá vendo, ó? Cara, rank demais, mano. Tasselamento também. Ela remessa bem pra longe também, né, cara? Legal isso aí, velho. Legal isso aí, ó. Fica invencível também e tal. Tem uns efeitos legais, cara. Tipo assim, a carta também é uma carta rápida, né? Tipo, você descarrega as talernas inimigos ali. Xera, cara. Não tem muita enrolação com a coxina, não. Legal, cara, legal. Agora vamos pra Limit Breakson. Limit Breakson braba. Eu acho que a Limit Break, ela só fica um pouco travada, né, cara? Foi o que eu pude ver ontem. Mas tem uns efeitos legais, né? Bora lá, então. Limit Breakson. Ela usa essas correntes aqui, que justamente é o esquema de selamento lá da Cube, né? Tá. Ela rouba muito chakra, né? Muito, mas muito chakra mesmo quando ela usar na defesa. Abaixa a defesa dos inimigos e também a resistência a selamento. Vou até ver a quantidade com vocês que já. A porcentagem é 30%. Então, basicamente, a mesma coisa aí dos personagens que já estão vindo, né? Tirando essa resistência aí. Tem alguns que vêm com menos, mas ela é 30%. E também tira 85% de defesa, cara. Então, legal pra causar um dano da hora aí, né? Beleza. Dar os ataques dos aliados, mais uma vez, e o efeito adicional, né? No caso, a Galacta da Limit Break é ela. O efeito de abaixar o ataque do inimigo. Então, ela abaixa o ataque nessa daqui e criticar o hate na outra, né? Todo mundo do time dela vai fazer esse efeito aí em qualquer carta que usar. Então, é bem legal. Vamos entrar também no ataque do... No caso, dos aliados, né? Da Limit Break é também a evasão e o efeito que já é enorme. Então, vai dar bastante evasão pros aliados e é bem legal, querendo ou não, né? Por mais que tenha muito personagem que tira evasão garantida, rapaziada. Tipo assim, que tem alta precisão. Mesmo assim, ajuda, cara. Querendo ou não, quando você for enfrentar algum personagem que não faz esse esquema, você vai conseguir ficar de boa durante algum tempo, né? E deixar o time inteiro de boa também. Restar o CP numa quantidade de equipe, por um período de tempo. Recupera também o HP dos aliados na proporção do HP máximo deles mesmo, né? Vai ser uma pancada, assim, que vai encher em vez de encher continuamente, né? E vai reduzir também o cuidado das skills por um período de tempo. Então, vai poder usar skills mais à vontade, né? Não mais à vontade, mas, tipo assim, vai abaixar o tempo de recarga, entendeu? Tá, vai dar imunidade, né? O usuário aqui, desativa a armadilha nessa carga. E vai aumentar mais uma vez o dano com o número de invencibilidade. E também o uso de defesa que tiver no usuário. Mais uma vez, ela aumenta o... No caso, dano causado, animios que estão com confusão, selamento e lentidão. Então, no level 8 aqui, vai aumentar os esquemas, né? Dos efeitos que ela tem. Fala que vai aumentar a precisão dos usuários, que é bem legal, tá, rapaziada? Isso aqui é bem legal. O efeito é médio e também vai reduzir o dano que ela recebe em 30%. Aí, no level 15, vai aumentar o efeito da precisão de médio pra grande. Então, eu creio que aí, sim, ela vai conseguir acertar os inimigos que tem evasão grande, beleza? Então, bem legal, cara. Ela como suporte, dando essa moral também, vai ser muito legal, cara. E também vai aumentar a redução de dano, né? De 30% pra 40%. E fora também que vai dar, no caso, o usuário aqui, os efeitos de resistência, debuffs, né? De confusão, paralisia. Praticamente todos os debuffs do game, né? O efeito aqui é pouco, né? Mas, mesmo assim, já compensa. E também resistência e natureza X, cara. O efeito é médio. Então, nem precisa estar limite break mais um pra ela ter esses efeitos. Só que você está limite break level 15, vai conseguir fazer a boa. Então, uns efeitinhos a mais, né? E a galera, se eu não me engano, os caras comentaram que é coisa de 10. Ou 15%. Quando o efeito é, tipo assim, desse jeito aqui, tá ligado? Eu não lembro se é 10 ou 15%. Que é coisa que eu posso comentar mais uma vez. Porque a galera do grupo, pra mim, que o efeito da limite break mais 3. Que tem o efeito aqui de resistência também. Alguns personagens tem esse efeito. Acho que vai pra 30%. Quando tá no mais 3. Então, é bem legal, cara. Agora, como esse efeito aqui é curto, né? Muito pequeno. Então, eu creio que deve... Não curto, mas muito pequeno, tá ligado? A quantidade. Mas eu creio que deve ser, sei lá, uns 5 ou 10% estourando, né? Então, basicamente, assim que funciona. Deixa eu só ver aqui que ela faz limite break então, mais uma vez, né? Tá, no mais 3 aqui... Ó, primeiramente, né? Mais 1 já tira em visibilidade. Redução de dano, né? Os tempos aí do inimigo, beleza? Mais 2. Adiciona o efeito aqui de tirar a imunidade também. O tempo de 15 segundos. Mais 3. Aumenta todos esses tempos aí que ele consegue tirar. Ela, no caso. Ah, vai aumentar a evasão. No caso que já é enorme, vai aumentar mais ainda. Então, é bem legal nessa parte aqui. O efeito pra galera do time inteiro, tá ligado? Da hora pra caramba, velho. Não precisa nem buildar com evasão. Esse daqui já vai ser muito bom. E também vai fazer uns aliados invencíveis. E também restaura o HP na quantidade massiva. E recupera CP em 40% quando o usuário estiver com 50% de HP ou menos. Esse daqui é legal, cara. Tipo assim, ó. Porque mais que você tá no andar ali. E ela não tem imunidade de recuo, cara. Pelo que eu vi na Ultimate ontem. Pelo menos, se tiver alguém junto com você. Vamos supor que esse personagem tá longe do C. A galera tá colando C. Se a tua vida ficar com 50% ou menos. O cara que estiver junto com o seu andar. E estiver um pouco longe do teu time. Ele vai conseguir fazer alguma coisa, cara. Pra ajudar o C. Quem sabe uma incibilidade a mais. Quem sabe ele até é útil e acaba matando os inimigos. Entendeu? Então essa parte é bem legal. Beleza? Lembrando que ela recupera uma quantidade massiva aqui. De HP e também restaura CP. Beleza? E esse efeito aí é ativo apenas uma vez. Cara, legal também, cara. Legal. Em questão de efeito, ela tá mais localizada do que outros personagens, obviamente, né? Tá bem legal, cara. Vamos ver como é que funciona aqui na prática. Beleza. Tá. É. Olha lá. Abaixa o cuidado do skill e tal. Do motor precisão. Motor evadão também. Legal, cara. Legal. Acho que é interessante, velho. Nossa. Já derruba os caras e depois remete pra longe. Caraca, legal, mano. Nossa, legal pra caramba. Olha lá. Derruba os caras. Nossa, velho. Da hora, cara. Isso aqui pra chamar o inimigo é muito bom, apaziada. Ela fica meio travadona, cara. Então, você já não vai tomar armadilha tão fácil de arremesso. Caraca, velho. Legal pra caramba. Lembrei que tem umas cartas do kit antigo dela que já é legal, mano. Então, vai ser até difícil escolher qual carta que você vai usar junto com esse kit novo. Se bem que nesse kit novo ela não tem ninja bond, né? Deixa eu ver. É, não tem ninja bond. Então, é interessante usar a ninja bond antiga, né? Provavelmente. Cara, legal, mano. Legal. Fora também que ela tem esquema de abaixar isso. Tem selamento. Essa carta dela que causa selamento. Legal, cara. Então, por que você combate no cara certinho? Você dá hit kill, mano. Mesmo ela tem um personagem de assistência, né? Personagem verde aí. Ela tem tudo pra arregaçar no dano e dar um suporte da hora pra rapaziada, velho. Legal, legal. Beleza, rapaziada. Lembrei também que ela tira evasão, hein, cara? Tem a precisão alta, então... Legal pra caramba. Beleza, ó. Essa que é a ultimate, né? Com as oito estrelas. Bonita, hein, cara? Minatou em a coxina ali, fazendo razenga. Da hora. Aqui, praticamente, vai fazer o time com Minato, né? O que que é isso aqui? Pôr emoção no razendo? Acho que compensa. Causando dano massivo. Beleza. Rouba a chacra do inimigo também, quando ela usa a defesa pra defender. E infringe inimigos com confusão. Selamento de lentidão. Dano contínuo. Aumenta o ataque e defesa da razão de andar. Mais uma vez aumentando a defesa, tá vendo? Tá. Então, acho que tem uma coisa que fala dela também, que a defesa não vai ser mais abaixada por negação de efeito status, né? Eu não sei se eu pulei esse negócio, não sei se é no Ultimate, mas vou dar nadinho, né? Tá, vai aumentar também a resistência às naturezas normais do GMI pra galera, né? Dar emissibilidade pra todo mundo também. Estar no HPCP. Na quantidade massiva também. Cara, suporte tanto, aposentadoras. O Ultimate já vai salvar demais, cara. Vai dar um revive pra geral também, se caso for derrotado. Aumenta também o dano aí no instante de confusão, mas uma vez, selamento de lentidão. Vai reduzir o Indus of Crimson, né? Que é a bolinha vermelha lá. Ela vai conseguir reduzir essa barrinha que o boss tem no RADUP e também no Outmich. Aí vai, tipo assim, quanto mais level ela tiver na Ultimate, mais ela vai conseguir tirar essa barrinha mais rápido. No level 8, o efeito passa grande pra enorme, o médico passa grande. O enorme aqui, ó. Esse aqui que eu tava confuso, que eu acho que eu não tinha lido. Mas a defesa dela aqui é enorme, né? Dela e do time inteiro, não vai ser mais abaixada por negação de efeito status. Depois que ela usar o Ultimate no level 8. Então, bem legal também, cara. Vai ficar bem em tanque, né? Legal. Adiciona efeito também que dia aumenta a resistência entre as acts de LAN, de aniquilação, release, manipulante e impacto. Toda resistência, né? Também vai aumentar aqui na Ultimate. E vai ser o efeito pros aliados do andar, né? Pra geral. Beleza. Level 15, vai aumentar o efeito médio padrão de dar resistência às naturezas da acts. Vai aumentar também o período aqui que deixa a galera, no caso, com revive, né? Que eles podem ser revividos. E também a quantidade de HP, depois que eles, digamos, que eles voltam à vida, vai ser aumentada, né? É o que tá falando aqui também. Então, os caras vão voltar com mais vida do que o normal. Tá, legal, cara. Legal. É um suporte, mano. Suporte tanto, na moralzinha. Tá. Refiro o ficheio da Ultimate 8 estrelas. 30% a mais de poder na Ultimate e causar mais dano, né? Vai refiro de confusão, selamento e lentidão. Ignorando a universidade de imunidade, sumiu a última resistência. E também vai deixar os aliados no mesmo andar com o seu cooldown ignorado. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, basicamente, todo mundo vai poder expor mais skill à vontade depois que ela lutar, rapazada. Cara, o que que faltou pra ela? Tipo, ela tem um revive e tal. Isso que é até interessante pra você conseguir entrar no tatame, né? Com o seu e teu time ali. Cara, legal, cara. Legal. Você pode lutar fora e tem que entrar aí pra ver o que dá, cara. Só que ela não tem esquema de cooldown pela metade da Ultimate, entendeu? Então, tem que tomar cuidado, usar com sabedoria, né? E, cara, mas em questão de efeito, não tem que falar não, rapazada. Ela tá um ótimo suporte, sim, velho. Na moral, mano. Legal, legal. Vamos só ver como é que tá funcionando aqui, então. Lembrando que eu já via, né? Mas é melhor a gente jogar e ver que o personagem é ao vivo mesmo, cara. Bem melhor, né? Então, vamos ver. Ah, tem um controle bom. Tem bastante hit. Tem bastante tempo de Ultimate também. Pode ser uma Ultimate perigosa. Você defendeu, rapaziada. Se você usar uns in-frame na hora errada aí, cara, pode ser bem perigoso, mano. Na moral, mas legal, cara. Ficou bonita a Ultimate. Eu vou até testar mais uma vez aqui. Dá pra ver, tipo, se no começo ela... Beleza, começa a fazer Ultimate. Arremessa os caras pra longe. Já causa confusão, os debuffs lá, o assinamento. Depois ela vai, faz o Raventa culminar. Dá uns dois ou três hit, mais ou menos. Então, é uma Ultimate que tem que tomar cuidado, cara. É que nem aquela Ultimate terminada do Kurama, né, que demora pra caramba pra fazer, sabe? Se você usar um in-frame na hora errada, você toma na hora errada mesmo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Beleza, ó. Começou a Ultimate aqui, ó. Ativação rápida, ó. Ativação rápida. Depois a Ultimate, ó. Tá vendo, ó. Tem uns hits pra frente ali ainda, cara. É porque os caras morreram antes também, né. Mas eu acho que é uns dois hits também de Rasenga ali que deve ter, esse Rasenga Grandão. Então, basicamente, isso que tá funcionando na Cuxina, rapaziada. Eu tinha visto ela ontem com vocês aí, no vídeo que tinha vazado, né, cara. Mas tá bem legal, mano. Legal sim. Na moral. Agora, vamos ver, velho. O Matheus Pérez do Linho, ele não mandou mensagem pra mim ainda. Ele falou que acho que ia sumonar, né. Não sei se você chegou a sumonar já. Mas caso ele não sumonou e quiser que a gente sumona, a gente pega a conta emprestada e faz a boa aí. Faz um vídeo sumonando nesse banner aí, né. Lembrando que tem garantido mais uma vez. Toda vez eu tenho que falar isso aqui, cara. Pelo amor de Deus. NXB, Mr. Taka, Bandai, mantém esse tipo aqui de sistema, né. Esse sistema de troca aqui da Ultimate garantida e também da Limit Break garantida no aniversário, cara. Senão vai ser um tiro no pé do C6. Só fala isso, né. Aí vai ser a última chance dos caras que vão arrebentar com tudo, né. Então eles têm que fazer isso aqui, cara. Tem que manter isso aqui no aniversário, pelo amor de Deus. Né. Então, basicamente, você gastando 1950, você pega a Limit Break garantida com 50 medalhas. E 2850, você pega a Ultimate com 70 medalhas, beleza? Basicamente assim que funciona, rapaziada. Da hora, cara. É um personagem aí que se vale a pena ou não. Tipo assim, é muito difícil falar a verdade pra vocês na parte de... Não é difícil falar a verdade. Mas é difícil eu chegar aqui e falar que vale a pena um personagem perto do aniversário. Geralmente, independente do que vier, cara. O que vai vir no aniversário vai ser bem melhor, entendeu? Uma que a Kushina tem um revive pro time inteiro, beleza. Não tem a noação de dano. Não tem a Ultimate que ignora revive, tá ligado? Não tem a Ultimate que tira invisibilidade. Querendo ou não, é um personagem que fica atrás, cara. Entendeu? Ela tá muito boa pra suporte, sim. Isso eu não posso negar, né. Mas perto do aniversário, rapaziada. Praticamente compensa esquipar tudo, cara. Pra olhar pra vocês. Se vocês tiverem time bom já pra jogar Attack Mission. Estão conseguindo pegar a Gokunin de Moa. Tem também uma base boa. Já tem suporte bom. Cara, não precisa se preocupar com esse mês aqui, cara. Esquipa full mesmo. Independente dos personagens que estão aqui. Mas depois eu vou fazer um vídeo, né. Depois que eu testar a Kushina aí na conta de alguém. Inclusive, se alguém conseguiu sumorar nela e completou. Quer prestar conta pra nós. Eu agradeço pra gente testar e fazer o showcase dela. Beleza? Pra rapaziada ver como é que tá funcionando. Mas depois eu faço um vídeo, então. De qual dos três banners tá valendo mais a pena investir esse mês. Lembrando que a mês é, tipo assim. Véspera de aniversário praticamente, né. O mês que vem antes do aniversário. Então, nem compensa, cara. Vocês investirem aqui. Se vocês quiserem deixar a conta mais forte ainda, beleza? Principalmente pra quem começa, cara. O interessante pra começar é pegar um personagem da hora. E guardar o resto do aniversário, entendeu? Mas depois eu faço um vídeo, então. Mostrando pra vocês aí qual é o melhor banner. Na minha opinião, né, cara. Na verdade vai ser minha opinião, beleza? Então, basicamente, isso que funciona. A Kushina chegou. A Ultimate chegou também. Eu vou ver se eu faço em vídeo live também. A Ultimate chegou. Que eu vou arrumar daqui pra frente, beleza? Mas basicamente, isso que é um vídeo mais pra deixar vocês por dentro. Que chegou, beleza? Então, tamo junto, rapaziada. É nóis. Quem for sumar na boa sorte. E valeu!